Queria aproveitar, na bateria, atrás dos bilhões de tambores, Jorge Aguiello. Mega! Meu grande parceiro, de longa data, baixo, 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 cara alto, mas toca baixo, e vocais, Roby Brandt. Na guitarra e na voz, meu grande parceiro, toma! Essa música se chama Herói por Acidente. Eu não quero ser nenhum herói por acidente. Quero apenas que você me aceite, que você me respeite. Você é o que eu faço que me dá, na minha frente. Não quero nada diferente, do que todo mundo quer. Não quero estar na sua frente, se você não me quiser, vou querer estar. Não quero ser covarde, nem quero ser valente. Só quero que você me aceite. Do jeito que eu sou, só quero que você me entenda. Eu sou o que sou, só quero que você me aceite. Do jeito que eu sou, só quero que você me entenda. Do jeito que eu, do jeito que eu, do jeito que eu... Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Não adianta insistir, não quero que você me faça ser. Quem eu, do jeito que você me faça ser. Não gosto, não quero, não gosto. Jogar uma pernada! Não quero perder com o pão de r maior. Pão de r sorte, sem direção. Cada um no seu papel, mas cada um na contramão O jogo não se ganha com a falta de união É só por isso que eu quero que você me aceite Do jeito que eu sou Só quero que você entenda Que eu sou o que eu sou Só quero que você me aceite Do jeito que eu sou Só quero que você me entenda Que eu sou o que eu sou Só quero que você me aceite Do jeito que eu sou Só quero que você me aceite Do jeito que eu sou Só quero que você aceite Do jeito que eu Do jeito que eu Do jeito que eu Estou eu